Oi, gurias! Tudo bem? Então, hoje eu vim aqui para fazer um outro flip-thru com vocês. Hoje a gente vai ver do meu planner professor, certo? Para explicar, eu tenho uma turma integralizada, eles ficam o dia inteiro comigo. Eu comecei, nós começamos as aulas em fevereiro e dia 18 de março nós suspendemos por causa do distanciamento social. Então, não tem muita coisa para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar o que tem até aqui, certo? Então, abrindo meu planner, eu coloquei aqui um bolsinho para guardar uns adesivos e algumas coisas importantes, anotações que eu faço. A minha escola esse ano nos presenteou no início do ano letivo com um planner que as meninas fizeram, super legal para a gente. E o que eu fiz então? Então, eu abri esse planner do lado e inseri algumas páginas no meu que eu já tinha, furei ele. Então, essa era a capa do planner que elas nos deram de presente e eu coloquei ela aqui, tá? Esse calendário perpétuo, anual, eu estou usando para marcar algumas coisas importantes, feriados, tá? Estou marcando aqui. Mas eu uso mais o mensal mesmo. Aqui tem um clips fofo com um lacinho e várias páginas juntas. Vou explicar por quê. Porque esse planner, ele era de julho de 2019 a junho de 2020 e eu vou redatar a metade do ano ele. Então, essas folhas aqui eram lá de agosto, ó. E aqui era a capa do planner onde ele começava, que tem o calendário. E aqui então é o fevereiro e esse aqui seria o janeiro, tá? A última folha de janeiro. Como eu não vou usar essas folhas agora, eu coloquei aqui um clips bem grande, lindo e fofo pra prender as folhinhas, certo? Então, aqui começou o fevereiro, as minhas cinco maiores metas do mês, a maior meta e o foco, coloquei ali. O calendário mensal ficou mais simples porque nós começamos no dia 12. Então, aqui começou o início do ano letivo, fiz as minhas anotações das reuniões e formações pedagógicas, inseri essas folhinhas. Essas folhinhas são do Happy Notes Faire, que eu comprei, achei lindo, maravilhoso e tô usando as folhas deles, são bem suaves. Aqui então tá a programação de início de ano e as minhas anotações sobre a semana do início do ano letivo. Aqui então foi o início das aulas com os alunos. Eu fiz esse bolsinho com um frib de Adriomus, a Plander Adriomus lá no Instagram. A seguida ela coloca alguns fribs pra nós, ela fez uma mochilinha amarela pra mim e me mandou coisa mais querida, super fofa, eu imprimi também, mas a rosinha eu gostei, fiz um bolsinho pra colocar no meu planner que eu achei que combinava mais o rosinha do que o amarelo essa semana. Aqui eu tinha colocado uns bilhetes que iam pra casa dos meus alunos, pros pais, eu tinha inserido aqui, tá? Então ficou assim a primeira semana, esses adesivos são da Happy Scrap. Aqui então a segunda semana, a semana antes do carnaval, ficou assim. A semana do carnaval, perdão, essa aqui era antes do carnaval e essa do carnaval. Então o que a gente fez na minha escola? A gente tem dia D, que as gurias chamam, que é o dia de um envolvimento total da escola em algum tema, projeto. Esse era sobre o carnaval, então a turma do oitavo ano e a do segundo ano se uniram pra fazer um bloquinho, foram vários blocos pela escola, e a minha turma e o oitavo ano era a Ravena e os Mini Titãs, e a nossa cor era o roxo. Então fiz a decoração um pouco baseada nisso. Teve desfile de blocos, foi bem legal. Aqui então começa o março, metas também. Botei aniversário de um aluno. Gente, olha essa divisória, coisa mais linda. O melhor professor mostra aonde olhar, mas não diz o que você vai ver. Que ver. Legal, né? Isso aqui eu nem decorei, porque essas páginas estão tão lindas, que eu só tô copiando, ó, o que era importante. E anotando aqui. Então aqui tem o outro dia D de março, que era sobre a mulher. A gente tava trabalhando o tema do Dia Internacional da Mulher. Os adesivos são da Happy Scrap. Aqui a gente anotou, eu e a minha colega de segundo ano, o que que a gente ia fazer, as atividades que a gente tinha pensado em fazer. Teve um tema pra casa, essa semana. Aqui eu usei adesivos do livrinho horizontal Layouts, da Happy Planner. E também colei uns adesivos que os alunos me deram. Eles gostam muito de arco-íris, né? Unicórnios, então eu colei ali uns adesivinhos. Conversei bastante com eles sobre o novo coronavírus essa semana. Já vinha trabalhando com eles bastante esse tema. E aqui, então, a gente conversou bastante sobre isso. E aqui foi a semana que a gente iniciou o distanciamento social de 18 de março. Então eu cheguei a fazer dois dias com a turma. E os outros a gente não fez. Aqui tá o material daquela rotina que eu fiz com vocês no vídeo. Quem não viu o vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo nos caros. Eu fiz um vídeo dando ideias de rotina, do que fazer com as crianças em casa. Nesse tempo de distanciamento social. Como montar uma rotina com as crianças em casa. E tem vídeo aqui, então eu vou deixar o link pra quem quiser assistir, que não assistiu, tá? Depois eu decorei essa folhinha aqui também, só pra ficar bonitinha junto no tema. E aí terminou o mês, a gente começa abril. Certo, gente? Muito obrigada a quem viu até aqui. Beijo, até a próxima. Tchau!